Tô meu rapaziada do canal, aqui eu me vim com mais aqui mais dois Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like E não esqueça de você deixar aquele seu joinha, demorou rapaziada Hoje eu vim apresentar pra vocês a minha conquista Mas não só a minha conquista, como a de vocês também Hoje eu apresento a vocês a mansão mais dois, rapaziada Rapaziada, aqui com vocês, vai ser a nossa garajinha, tá ligado? Uma sozinha pequenininha, né? A nossa garajinha aqui, ó, tá ligado? Aqui é a parte que vai ficar os carros Eu vou começar a apresentar o de leve pra vocês Aqui, rapaziada, eu vou deixar aqui por luxo porque aqui é despenso Tem que ficar apresenta despenso Aqui é a nossa porta principal, tá ligado? Tem que deixar a porta aberta já Então pra entrar em casa, a primeira coisa que você vai fazer pra entrar em casa O que que é? O que que é? Falei, Luquinha Rapaziada, quero apresentar o Luquinha que também tá filmando aqui Falei, Luquinha Nada conhecido como o Lucas Abrice, o meu neto Já tá aqui o Lucas Abrice, o meu neto Já foi aqui pra fortalecer e somar nessa mansão maravilhosa, rapaziada Luquinha, antes de apresentar a mansão O que que a rapaziada tem que deixar pra fortalecer nós no canal? Ó Putz, será que é o like? É, o like, like, like Ah, é o like, like, like Porque o Isaac, tipo assim, ó É, padrão, rapaziada Uma casa limpinha, cheirosinha, arrumadinha É o seguinte Tirar o tênis, né? Ah, engraçado Deixa eu pegar o guardão do controle aqui Desgraçado, mano Tá até tirando o tênis, ó Ai, Luquinha Bora E, rapaziada Antes de eu começar a mostrar a mansão pra vocês Eu queria que vocês deixassem muito like Porque sem vocês Eu não estaria aqui hoje Não estaria podendo estar com essa mansão Pra trazer a rapaziada, tá ligado? Eu queria falar antes tudo pra vocês Que, tipo assim, vai vir a rapaziada do Isaac Mais 2 Como vai vir outras rapaziadas de São Paulo também Então pode ficar tranquilo Então deixa no comentário aí, ó Quem não pode faltar essa mansão E agora eu vou apresentar pra vocês Começando aqui Pela nossa sala, rapaziada Nossa sala é essa, tá ligado? Ainda não tem muito móveis Dá um cozinhar a sala, Luquinha Pra rapaziada Jogar com a mansão Aqui não tem muita coisa Tá essas coisas aqui, tá ligado? Aí tem esse banheirinho aqui Tropinho, ó Que é só o lavabo no sol E aqui é a nossa cozinha E só se ligar só, rapaziada Eu tô na casa só, só uma semana só E olha aqui as compras que eu fiz Rapaziada É a geladeira do Julio Gostelo, rapaziada É cachaça, refrigerante, água O necessário pra viver O necessário pra viver Vambora, rapaziada Cozinha aqui, ó, rapaziada Pra vocês terem noção Deixa a parte lá do que tal Por último, ou não? Rapaziada, olha pra vocês Verem a estrutura Pra colocar prato Colocar copo Bebedouro, rapaziada Perfeitão Fogão Bater aquele rangão Já não vai nem preocupar Com fumaça Com nem nada Já tem tudo certinho Já tem tudo, né, tropa E uma coisa que eu queria falar Pra vocês Pra esse projeto dar certo também, rapaziada Vocês tem que tá sentando Muito dedo no like Demorou? E eu vou tá deixando aqui O Instagram da Mansão Mais Dois Vai ser o Instagram oficial Da Mansão Mais Dois Quem tiver postando aí Que tá assistindo o vídeo Pode marcar a gente Pode postar o vídeo Tô assistindo o Isaac Mais Dois Da Mansão Mais Dois Marca a gente da Mansão Mais Dois Vamos repostar A gente vai tá repostando Todos, todos A gente precisa muito da ajuda De vocês de novo Pra gente voltar com tudo Pro canal do Isaac Mais Dois E agora a gente vai voltar Com um projeto muito top A gente tá com essa mansão E vai vir a rapaziada inteira Mas pra isso acontecer A gente precisa de você Só conteúdo top Só pessoal top Bem Se você tá saudade Muita novidade Muita novidade Se você tá com saudade de alguém Deixe nos comentários Que a gente vai chamar Obrigada, rapaziada E agora eu vou mostrar pra vocês aqui A parte da piscina Até a parte da piscina Tropa É que vai ter mais gravação Que vai ter veio Que vai ter tudo Entendeu? Que a parte da piscina Acho que é que mais acontece As coisas, né? Sim A máquina vai fazer Vários volamentos na piscina A gente não tá tão limpo aqui Porque o Luquinha tava nadando Agora, foda É, voltei do Ribeirão Aí, foda Tá o calor da peste Aqui, tropa E agora eu vou mostrar pra vocês Aqui também Dá um close, Luquinha Na casa de fora Rapaziada Olha esse close, rapaziada Olha a estrutura Bota no X ali, ó O papo dá um close aí Na rapaziada É, ó, rapaziada Só se liga Vai lá pra trás, ó Rapaziada Se liga Ó, tropa Tamanho dessa casa Agora eu vou mostrar pra vocês A parte de cima Entendeu, rapaziada? Que lá ficam os quartos Demorou? Até agora Eu vou repetir novamente Já valeu o dedo no like Já valeu Tá valendo um socão no like Compartilha com seus amigos aí Aquele amigo que você assistiu Isaac mais dois Fala assim Eu vou usar aqui mais dois Então os caras vão voltar com tudo Agora os caras estão com a moção Mas em geral vai vir a rapaziada inteira Entendeu? Vai vir a rapaziada inteira Aqui, ó Já tá derrubando tudo Derrubando tudo Tá derrubando tudo E outra Se não der o like Comentar qual é o integrante que quer O tigre não vai tá pagando O tigre não vai pagar O tigre não vai pagar, mano O tigre tá ligado Rapaziada, olha a escada Rapaziada, olha a escada Cê é louco Que estrutura, hein Isaac Vambora, rapaziada Tem uma vista também, rapaziadinho Aqui, ó Tem que subir um pouco aqui Olha a vista lá Que bonita Mota pra ele No guiado Que bonita Olha aqui Domino lá Que ele tá apresentando pra vocês Aqui Ó, rapaziada Aqui era pra ser uma sala Tá ligado? Só porque a gente tá pensando Em fazer outro quarto Tá ligado? Aqui eu tô pensando Em fazer um quarto Dos homens Por causa que Vamos mostrar direitinho Vamos lá Aqui era pra ser a sala Não sei se vocês têm que saber Aqui vai ser o quarto Das outras meninas Que morrindo Que são a Cat Alive Que são os projetos Pra mim também Ó É a que mostrou o quarto dela Tá ligado? Partindo da hora Com essa casa Mostra essa casa Aqui pra ele Olha a sacada privilegiada Que a meninada vai ter, rapaziada Olha a sacada Das meninas Bonitinha, né? Só não pode mostrar Muito ali a frente, né? Senão os caras Vão pular Mentira, rapaziada A casa que ficou em condomínio Então também é de boa Não tem esse problema Deixa eu falar outra coisa Pra vocês Então, meu marido Tem que ser por último Aqui é o banheiro Banheiro que é da hora Dá pra tirar um ladinho No banheiro Nossa, dá pra tirar umas fotos Aqui, tropa É o outro quarto Tá ligado? Esse aqui é o quarto Das meninas Dá um close pra elas Aí, porque Ó Você tá tudo preparadinho Tudo pronto Pra as meninas chegarem E ficarem mais acomodadas Possíveis, rapaziada Aqui é uma família Entendeu? Rapaziada, fala família Pronto de conteúdo Que não vai dar pra gravar Nessa casa Tudo isso aqui Só nosso, tropa Só conteúdo E rapaziada Aqui é só família As meninas vão ter Uma grande comodidade É uma família Realmente Sem... Não tem nada Muito conteúdo Agora o que é? Vamos lá Pra já pro meu quarto Um minuto só, irmão Antes de eu apresentar o quarto Rapaziada Cria agora A sacada do quarto Das meninas Olha isso, rapaziada De noite Isso daqui fica maravilhoso Fica lindo Fica lindo Rapaziada Vai conhecer de noite também Vai de noite Rapaziada E tem que sentar o dedo No live pra isso Se você for de verdade Eu quero que você Deixe aqui nos comentários Quando que você começou A acompanhar o canal Nossa, vai ter gente Que vai comentar Desde 2020 Por quê? Eu quero ver Eu quero ver Só ver só Entendeu? Porque, mano Pra vocês Rapaziada Que acompanhavam nós Quando nós morávamos Tinha dinheiro Tipo, parada Nossa, é Quando nós morávamos Naquela casa lá Tá ligado, rapaziada Vendo nós estar com a mansão hoje Me falaram Poder falar Cara, eu conheci esses moleques Desde pequeno Tá ligado? É, entendeu? Nossa, eu gostei Desde pequeno A pessoa, viado Ela faz parte disso Querendo ou não Tá ligado? Ela faz parte disso Se você também Quer vir pra mansão Pode deixar aí nos comentários Pera, vamos começar Pelo meu quarto Ó Meu quarto Que tá o colchão do chão Porque tem, ó Rapaziada Pra dormir já Tinha três quartos aqui O cara colocou o colchão do chão Pra dormir do meu lado Mas sabe por quê, rapaziadinha? Ar-condicionado Essa vista PC, TV Queria mais nada, rapaziada Dormi aqui do lado do Pirixá Que ele queria fazer carinho ainda O cara... Tá aqui fora Viu o carinho dele de noite Quando ele tá dormindo Mas ele não sentiu muito Entendeu? E aqui também Tem uma vistinha também Tá ligado, rapaziada Aqui, ó Mostra aí pra rapaziada Um pouco da vista aí também Meu quarto também tem a sacada E meu quarto também Não só tem isso Como o teu guarda-roupinha Pequenininho Um pequeno guarda-roupa Um pequeno guarda-roupa, rapaziada Um pequeno guarda-roupa Tá ligado, ó, trof? Ó Aqui tem algo isso aqui, ó Pra vocês Um pequeno guarda-roupa Esse aqui é o meu post Tô arrumando ainda algumas coisas dele aí Tá ligado, rapaziada O Isaac chegou ontem, rapaziada Por isso que... Se derrotou o banheiro Desgraçado, pai Você comeu aqui Falou assim Vou ali no banheiro, hein? Me tirou Me tirou Me tirou Caralho, viado Olha o cheiro que tá Dá o cheiro aí Chegou mal, rapaziada Meu Deus, viado Acabei de chegar na casa Já vou ter que chegar O cheirinho Desgraçado, aqui Lembrando que Só no closet Mais de 3k, rapaziada Esse closet Pega o cacau Mais caro ainda Pode ter esse aí Tem 5 Pode estar voltando Um branco ainda Você tá é doido, rapaziada Só nesse closet aqui Entendeu? E é isso, né, Luque Fala pra rapaziada Um pouco o que você acha Dessa mansão Como que vai ser Rapaziada, na verdade O projeto que tá vindo Da mansão Meu, muito ambicioso Vamos pra lá Vamos pra lá Que eu já vou falando Rapaziada, um projeto Muito ambicioso aí Que o Isaac trouxe pra gente Mas não só pra gente Mas pra todo mundo Né? Que acompanha o canal mesmo Igual eu Quando a gente tava conversando aqui O pessoal vai colocar nos comentários Deixa nos comentários Quando vocês começarem a acompanhar Aí tem muita gente Vai vir, nossa Desde 2020, 2021 Na época do carnaval Ah, eu lembro É, eu vi o pessoal da antiga Eu vi o pessoal novo E isso aqui só é possível Só é possível Por causa de todos vocês, rapaziada Então Desde o primeiro Ao último fã Todos vocês Somaram pra isso Que tá acontecendo Então Já vai socando Dendo like Compartilha com todos Seus amigos Porque a volta Vai ser triunfante Todo mundo vai gostar Só conteúdo E novidade Boa Meninada Já tá vindo lá de São Paulo Rapaziada Que vai vir colar Também vai somar bastante Com a gente Então esse projeto Vai ser muito bacana E acaso Eu nem preciso dizer pra vocês Rapaziada Linda Linda, linda, linda Era um sonho nosso É, é um sonho, rapaziada Rapaziada Que vocês não acompanhavam muito Por trás das câmeras Mas, meu O que a gente profetizou Pra estar aqui hoje, rapaziada Foi muito Mas muito corre Muita correria Foi muito corre A gente passou Rapaziada A gente passou por muita coisa Tá ligado Pra estar aqui hoje A gente teve altos e baixos Tá ligado Como vocês aí viram A gente vai voltar com tudo agora Eu acho que a gente não vai voltar Raipadão Mas, rapaziada Com a força de vocês Que são fãs de verdade A gente vai voltar Vai voltar Vai estar lá em cima Tá ligado Vai fazer todos os dias de vocês Porque sem vocês A gente não Não é nada, parça Sem eles que estão ali A gente vai nada O público do Isaac mais dois Sempre foi o mais fiel Foi o fiel E até hoje tem público Mesmo a gente tendo parado De gravar pro YouTube Tipo uns quatro meses Tá ligado, rapaziada Eu vou voltar com tudo agora Vídeo todo dia, trofa Pode acompanhar Que é vídeo todo dia E as melhores edições, rapaziada As melhores edições Tá ligado Como tinha, rapaziada Além dele ser O cara que tá aqui com nós Curtindo, filmando Ele também fez as Thumb Fez a logo da Mansão mais dois Desa logo da Mansão Da Mansão mais dois Entendeu, rapaziada? Tô somando com o projeto Esse projeto vai estourar Vai estourar Rapaziada, todo mundo Eu profetizo aqui Todo mundo que somar com a gente A gente vai fazer uma puta retribuição Um dia, quem sabe A gente não possa chamar Alguns fãs pra vir aqui Passar um dia com a gente Entendeu? Meu, dá um presente pra vocês fãs também Que vocês merecem demais Entendeu? Mas isso só vai ser possível Se vocês somarem Se vocês somarem com nós Então, rapaziada O que você pode ajudar nós? Deixando o like, tá ligado? Compartilhando com o amigo Fala, ó Os moleques que eu acompanhar De 2020 Hoje tá morando na mansão Entendeu? Pode falar isso Os moleques que andavam de bike Hoje tá morando na mansão Fala aí E eu posso um dia Estar lá com eles Passar um dia com eles Fazer uma brincadeira Também gravar junto Entendeu, rapaziada? É uma oportunidade pra vocês também Crescerem Tenham o sonho de ser youtuber Influência Tiktoker, tudo É a hora, rapaziada Vocês somando com a gente A gente soma com vocês É óbvio E sempre agradecer também, né, rapaziada? Primeiramente a Deus E a vocês também Entendeu, rapaziada? Agradecer a Deus A vocês A minha mãe A todo mundo que ajudou A Cat Alike Ajudou pra caralho também Pra estar nesse projeto aí O Luquinha também Vai estar somando demais Entendeu? Meu, as meninas vão chegar As meninas top Tá falando pro Luquinha Como que é as meninas, né? Meu Mas vai fazer um Vai fazer um bagulho Muito louco, rapaziada Então fica com o vídeo E acompanhe Que o próximo vídeo Vai ser chegando O pessoal Vai ter muito conteúdo aqui Vocês não fazem ideia, mano Não pode deixar, rapaziada De seguir o Isaac E a Mansão Mais Dois No Instagram E o Lucas Abrir Isso, meu neto E o Instagram Porque a gente vai soltar Muita novidade no Instagram O Instagram vai estar aparecendo Aqui embaixo Tanto o nosso E do próximo vídeo Das participantes Pra vocês não perder Nada por trás das câmeras Porque vai ter Muita polêmica Atrás das câmeras Vai ter polêmica Entendeu, rapaziada? Fica com Deus E é nóis Um beijão pra todo mundo Isaac Mais Dois Vai voltar com tudo E a Mansão Mais Dois Junta agora Entendeu? Que venha Que venha o hype Da Mansão Mais Dois É nóis Tchau